Começa hoje no campus da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, o seminário Segurança, Sociedade e Políticas Públicas. O evento vai contar com a presença de importantes pesquisadores. Eu vou voltar a falar com o Cleverton Macedo, então, que ele tem mais detalhes para a gente sobre esse evento. Cleverton. Lidervão, essa questão da segurança pública preocupa a sociedade como um todo e preocupa também os professores da Universidade Federal de Sergipe. Nós vamos conversar aqui agora com a professora doutora, a socióloga Cristine Jaquet. Professora, é um evento que interessa a todos. Várias áreas do conhecimento estão interessadas na segurança. Exatamente. Bom dia. É um evento promovido pela Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública da Universidade Federal. Agrega pesquisadores de várias universidades brasileiras, de várias áreas de conhecimento, sociologia, antropologia e direito, filosofia e serviço social, etc. E vale a pena registrar que é um evento também que conta com a participação de atores da segurança pública, como o Ministério Público do Estado de Sergipe, a Secretaria Municipal de Defesa Social. Então, realmente, é um evento que visa aproximar tanto os pesquisadores como também os próprios profissionais da área de segurança pública. Doutora, quais os temas que mais preocupam nesse evento, que vocês mais vão abordar? Aí, diversas temáticas serão abordadas a partir de conferência, de grupo de trabalho, de mesa redonda. Só para dar alguns exemplos, aí temos a questão da cidadania, que vai ser discutida hoje, inclusive na conferência de abertura. Hoje também vai ter uma discussão a respeito da segurança e da corrupção. Vai ter também discussões sobre a questão de gênero. Outras mesas, outros trabalhos vão discutir o sistema penitenciário e muitos outros temas também de discussão. Então, vamos divulgar agora. Será mesmo na Universidade Federal de Sergipe, não só no auditório, não é isso? Não, exatamente. Em vários locais, a depender dos eventos, temos um folder com a programação e o local do evento. A senhora pode divulgar também o site da internet para maiores informações e inscrições também, que ainda tem vagas. Exatamente, ainda tem vagas. Então, o site www.siga.us.br Gente, anotou? Olha aí, pode divulgar mais uma vez, vamos lá. www.siga.us.br É um SIGA com dois A, no caso. Com dois A, exatamente. Começa hoje de manhã já? Hoje às 9 horas, encerra amanhã às 17 horas com coquetel. Tá ok, muito obrigado. E olha, a professora doutora informou também que tem certificado para todos os participantes, que o certificado interessa muita gente por causa do currículo, melhora o currículo. E como falei, é um incentivo aí para todas as áreas do conhecimento, não só para a área do direito, a sociologia, a antropologia, para o jornalismo, para todos os estudantes e profissionais de áreas afins. Lidervan. Isso aí, o convite está feito. Então, muito obrigado, professora, pela participação. Bom evento. Viu, Clefton? Falo com você também até o fim dessa edição.